Fala aí galera, beleza? Estou aqui no meu Dextop e hoje eu vou falar pra vocês aqui que a gente já fez o sorteio do 70k de ZP, já saiu o ganhador, o ganhador foi Flavio Farias, eu já conversei com ele aqui no Facebook, eu falei que ia conversar com a pessoa pelo chat do Facebook, eu ia mandar mensagem privada pra ela, eu mandei a mensagem já, mandei na live, ele respondeu agora e a gente conversou aqui. Então é o seguinte, o Flavio foi desclassificado do sorteio porque ele não tinha curtido a página do canal e pra mostrar que realmente ele não tinha curtido a página do canal antes do sorteio, que no vídeo sobre o sorteio eu falei que tinha que curtir a página antes do horário do sorteio, se curtisse depois do horário do sorteio a pessoa seria desclassificada. Ele curtiu a página do canal agora há pouco, há 11 minutos atrás, Flavio Farias, Munilo Soares e outras 3 pessoas curtiram a sua página, ele curtiu a página há 11 minutos atrás, no caso ele foi desclassificado porque ele não tinha curtido a página do canal. Eu conversei com ele aqui tudo certinho, a gente se entendeu, ele ficou feliz por ter ganhado, porém ao mesmo tempo triste porque foi desclassificado por não ter curtido a página. Conversei com ele aqui, ele falou que eu poderia verificar se ele tinha coisado tudo certinho, se tinha os requisitos certinhos, eu vi e ele não tinha curtido a página do canal. E eu falei pra ele assim, já verifiquei aqui e você não curtiu a página do canal. Aí ele respondeu, eu não uso este e-mail, é sério. Aí eu falei, sim, é sério. Ele respondeu, poxa, eu falei, é complicado. Por mim, eu daria o código, mas é regra, se vale pra um, vale para todos. No caso, é o que realmente acontece, se você não segue as regras, você tá desclassificado. No caso, se vale pra você, se vale pra mim, vale pra ele. Se vale pra ele, vale pra todos. Então, quer dizer que se vale pra um, vale pra todos. Essa é a verdade. Então, foi desclassificado porque não curtiu a página. Esse é o motivo, tô deixando bem claro. Ele só foi desclassificado porque não curtiu a página do canal. E ele curtiu a página da Crossfire Games, ele é inscrito no canal. Obrigado por ser inscrito aí, obrigado por ter respondido eu na hora aqui e ter entendido, mano. Muito obrigado mesmo, né. E a gente respondeu, conversou tudo certinho aqui. Ele entendeu na boa. E por caso dele não ter curtido a página, ele foi desclassificado. Mas valeu aí, Flávio, por ter participado do sorteio, por ser inscrito no canal, por ter curtido a página agora. E um salve pra você por ter me entendido aí. Então, é isso aí. Eu vou fazer o sorteio em uma outra data aí. Eu vou ver se eu consigo arrumar um código de 70k de zp mais um código. Daí, no caso, eu vou sortear dois códigos. Vai ser dois ganhadores. Então, dois ganhadores de 70k de zp. Cada um recebe um código de 70k. Beleza? Então, é isso aí. Valeu, falou. Esqueci de falar que eu não sei a data que eu vou fazer isso ainda, né. Então, eu vou deixar guardado o código aqui e eu vou ver mais pra frente. Então, valeu, falou. E até o próximo vídeo. É nóis. E até o próximo vídeo.